Marcos da Mídia 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 Eu sou desmantelado, ela já sabia Agora me apurria toda hora e todo dia Eu não me satisfaz, só com duas ou com três Pra mim tem que ser uma pra casa, é o dia do mês Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira no teatro de mulher Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Viver a vida inteira no teatro de mulher Marcos da Mídia Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Viver a vida inteira no teatro de mulher 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL